Avenida Anhanguera, no setor dos funcionários, hoje de manhã. Tinha chovido e a telespectadora da Record flagrou motoristas caindo nos buracos, escondidos pela água. Nesse e em outros pontos da cidade, o motorista sofre. Essa é a Avenida São Luís, a principal do setor Moinho dos Ventos. O buraco já tomou quase a metade da pista. Uma equipe da Secretaria de Infraestrutura estava aqui durante a manhã, tapando esses mesmos buracos pela terceira vez, só nesse ano. E esse buraco sempre está aqui, sempre, sempre estampa, não sei se é o material que é fraco, o que é, logo ele está aberto. Não é por causa de chuva, não adianta jogar culpa em chuva não. A Maria disse que vem visitar a mãe, mas não pode nem estacionar o carro na porta. Você não pode deixar a carro estacionada aqui, porque as pessoas tentam desviar do buraco, bate. Você pode ver com os meninos da farmácia também, que direto tem batida, acidente. E para piorar a condição do asfalto, tem água escorrendo na pista sempre. O Kleiber acha que assim não tem massa que aguente. Se a prefeitura não tomar uma atitude e vir pelo menos multar esse pessoal aqui de cima, porque não adianta arrumar aqui e a água continuar escorrendo. Porque aqui o problema é a água que escorre aqui 24 horas do pessoal aí de cima. Então eles têm que dar um jeito de canalizar essa água, porque arruma hoje, amanhã está da mesma forma. A CENFRA disse que tem 15 equipes rodando a cidade o tempo todo e que tapam mais de mil buracos por dia. A prefeitura disse que o problema dos mesmos buracos aparecerem não é a qualidade da massa que é usada, mas sim a idade do asfalto. Segundo a prefeitura, em alguns pontos as pistas precisam ser refeitas. O prefeito Iris Rezende, juntamente com o nosso secretário de infraestrutura, estão viabilizando um empréstimo junto ao Banco Andino de mais de 100 milhões de dólares que vai ser utilizado justamente para essa finalidade de recapiamento dessas principais vias que não comportam mais o serviço de tapa-buraco. A prefeitura pede que os moradores ajudem avisando dos locais que precisam de reparos. Pode ser por mensagem de WhatsApp pelo número 984937229 ou ligando para o 35248363. Nós temos um serviço de teleatendimento, que é o SAC da CENFRA, que faz todo esse serviço de estar catalogando esses locais para poder colocarmos no cronograma. Se a pessoa ligar lá e pedir o serviço hoje, em quanto tempo a equipe tapa-buraco chega? Dependendo da urgência, até em questão de duas, três horas, as nossas equipes já estão no local executando.